Salve galera, tô com o Clasplanet na área com mais vídeo aqui para o canal de Zest Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou aí de sair novidades aí no canal da Kefir Games, beleza? Mudou a foto aqui, não sei se era assim, mas parece que mudou a foto Beleza? A gente vai fazer aí o react, eles postaram aí há 6 minutos, tá? Eu tava acompanhando aqui, eu tava editando um outro vídeo aqui galera Pra publicar do bug das caixas de reagentes E eu vim aqui pra pegar a capa da lá pra postar no vídeo, né? Eu tiro o print aí e eu vi que tinha vídeo novo, eu falei opa! Então vamos lá galera, vamos colocar aqui agora e vamos ver aí este teaser Deixa o likezão pra fortalecer, tá? É da próxima atualização aí, vamos ver Beleza galera É trailer bem pequeno então, tá bom Bom, perfeito, o que que eu falei galera? O que que eu falei pra quem tava na live aí, né? Eu falei velho, se... deixa eu dar uma led aqui pela velocidade, reprodução Se não vier nenhum trailer, nada, né galera? Mano, eu sempre erro isso daqui Beleza? Se não vier nenhum trailer, nada relacionado à segunda, terça, nessa semana Rapaz, me parece que é mapa novo, né? A gente vai ter que construir aí, eu acho que é as coisas Galera, ó, observa que a casa tá toda quebrada Tá vendo, ó, a gente pausa Tem o poço aqui, tá? É... outro poço aqui Beleza? E tem ali os preguenetes aqui, né? É... tem a primeira... o primeiro evento de Natal Quando ele saiu, galera Que tinha uma casinha lá, né? Que tinha a... os personagens dentro dessa casinha A gente tinha que montar umas... um... deixa eu ver ali Pegando os detalhes, aí, perfeito, tá? Olha aí como que é mais ou menos Esse aí não vai ser um boss Provavelmente deve ser algum zumbi ali, tá? Tá com designer novo Não tô muito bem lembrado desse designer dele, não E aqui tá à frente da casa, tá galera? Olha aí, ó, beleza? Não tem nem assim... tem nem um... uma pista do que pode... Tá... é... tá vindo não Fora o... 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 o zumbi, né, galera? Olha aí, ele tá se aproximando E faz aí o ataque ao inimigo Olha aí como que ele é, galera É um... é um zumbi alto, tá? Eita, você viu a garra? Tá, ó, beleza? Se prestar bastante atenção E parece que ele sim vai ser um zumbi novo Olha a garra aqui, tá vendo, ó? Será? Beleza? Então um... um... um teaser bem rapidinho aí, tá, galera? Mostrando pra vocês aí É... deixa o likezão pra fortalecer Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade E vamos ver aí É quando que vai vir essa atualização Beleza, galera? Tamo junto, um grande abraço E fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.